Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola do Frentista, que você abastece o seu conhecimento. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito na nossa escola, aproveite e se inscreva agora mesmo, apertando esse botão vermelho aqui abaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Combinado? Muito bem, hoje vamos fazer um conteúdo diferente para você no formato de podcast. Um bate-papo diferente com quem faz a diferença na revenda de combustíveis. E olha, vou te falar uma coisa, o meu convidado é muito especial. Vou ter que ler aqui porque o currículo do homem é aditivado. O meu convidado é especialista em treinamentos para o varejo de combustíveis, lubrificantes e loja de conveniência, com foco em resultados e planejamento estratégico. Ele começou a sua trajetória em nosso setor como folguista, é pai do João Pedro, esposo da Sandra e um apaixonado pelo Palmeiras. O meu convidado já treinou mais de 130 mil profissionais pelo Brasil. Quem será esse meu convidado? Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Fala! Posso falar, produção? Pode falar. Então tá joia. O meu convidado é o mestre Marcelo Borja. Fala, Fernandão. Tudo bem? O Marcelo, que felicidade ter você aqui, rapaz. Pô, que legal, cara. Na verdade, o seu pedido é uma ordem, sabe? Quando você fez o convite, eu falei assim, é tanta história que a gente já tem passado junto, né, Fernando? Justamente. O Fernando não me lembra quando a gente se conheceu, faz muitos anos. Marcelo, o meu primeiro contato com você foi em 2010. Caramba, hein? Na sede do Recap aqui em Campinas. Eu fiz um curso com você... Eu não tinha barba e você era mais magro. Eu era mais... Justamente. Foi um curso de formação pra gerentes. Que legal. Em 2010. Aqueles anos de cinco dias. Cinco dias, Marcelo. Uma semana. Eu lembro desse curso no Recap, muito bom. Então foi meu primeiro contato com você, Marcelo. Puxa, que legal, Fernandão. Agradecer demais o seu convite, tá? A gente sabe que a gente tem uma história pra contar e os amigos têm que ser lembrados sempre. O importante é isso. Marcelo, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito grato pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você fez. Durante todos esses anos aí na revenda, né? Eu confesso a você que em 2010 era um período, Marcelo, que eu tinha acabado de ser promovido pra gerente. E eu confesso a você que eu tava meio sem um rumo a seguir, né? Dormiu o frentista e acordou gerente. E acordei gerente, justamente. Foi através do teu treinamento, Marcelo, que eu desabrochei. Puxa, que legal, Fernandão. Foi maravilhoso, Marcelo. Então, olha, eu quero aqui, publicamente, te agradecer pelo seu trabalho, por tudo que você fez e continua fazendo pela revenda. Mas, especialmente, tudo que você fez pra minha vida profissional. Eu tenho certeza que isso também é um sentimento de gratidão por muitas pessoas que acompanham aqui o nosso canal da Escola do Frentista. Saiba que esse projeto da Escola do Frentista tem o seu DNA. Poxa, que legal, Fernandão. Tem o seu DNA, Marcelo. Eu fico muito feliz porque a palavra de Deus disse pra gente lançar a semente e que Deus fará a obra. E você hoje é um semeador também. Assim como eu fui no passado pra você, quantas pessoas não se inspiram no seu trabalho hoje? Porque a gente fala frentista, a nomenclatura frentista, vendedor de pista, especialista. Acho que o nome não é tão importante quanto a função da pessoa. E quando você assume a função de gerente, que foi o seu caso, realmente é muita dúvida, né? O que fazer. Que bom que eu te ajudei de alguma maneira. Muito, Marcelo. Na verdade, não só eu sou grato por tudo aquilo que você fez, mas a minha família é muito grata a você, Marcelo. A gente tá com o filhão aqui nos estúdios, gravando esse podcast, então a minha família também é muito grata a você, por tudo aquilo que você tem feito aí. Já começou pegando o sentimental. Não sei se eu falo, se eu não falo. Fala! Marcelo, me diz uma coisa. Como é que tá a família, Marcelo? Cara, tá linda. João Pedro, maravilhoso. Dona Sandra mandando em mim. Aliás, você que tá me assistindo aqui sabe disso, né? Todo homem tem que ser um PHD. Pergunte pra mim, Fernando, o que é um PHD? Marcelo, o que é um PHD? Pobre homem dominado. Tamo junto, valeu. Tá tudo certo com a família. Tudo maravilhoso também. Marcelo, vamos falar um pouquinho aí da tua história, né? Poxa, que legal. Marcelo, eu sei que você começou aqui em Campinas, né? Na função de folguista. Não era nem frentista, né, Marcelo? Era folguista. Folguista. O que aconteceu, na verdade, em 96, um grupo de empresários se reuniu pra montar uma distribuidora de petróleo. Pra quem não é do ramo, até 96, 97, o mercado era fechado. Você tinha quatro ou cinco distribuidoras e esses empresários queriam montar uma rede própria e abastecer essa rede com combustível próprio, já que o mercado estava abrindo. Só que não deu certo. A distribuidora fechou. Foi vendida. E eu fiquei desempregado. O mais próximo que eu recebia do petróleo era abastecer carro e imposto de gasolina. E fui ser folguista de domingo no posto Adourinhas, Luiz Carlos Monteiro. De domingo não foi fácil. Só que aí, Fernando, o que eu fazia? Chegava um caminhão de combustível. Eu olhava, ficava olhando. Alguém falava assim, Borja, não fica perto, senão você vai ter que descarregar combustível. Eu aprendi a descarregar. Troca de óleo. Eu via alguém soltando o bujão. Eu parava do lado e ficava olhando também. Alguém falava assim, Borja, não fica aí que eu vou te colocar pra trocar óleo também. Aprendi a trocar óleo. O caixa, Fernando. Ficava olhando o caixa, abaixar a pendência. Computador, Fernando. Computador ninguém tinha. No posto tinha. Conclusão, em seis meses eu sabia descarregar combustível, sabia trocar óleo, sabia trabalhar no caixa e fui promovido pra gerente. Fiquei muito feliz. De lá pra cá, 2007, eu fui pra uma rede de postos em Piracicaba, cuidar dessa rede de postos, ser supervisor gerente dessa rede. Em 2009, 2010, mais ou menos, eu comecei um treinamento pra todo o Brasil. Tô muito feliz. Estar com você aqui de novo também é muito bom. Em 2007, Marcelo, você começou na área de treinamento? Concei na área de treinamento. Comecei com a Shell. A Shell precisava de alguém que conciliasse teoria e prática. Então, tinha teoria e tinha prática. Porque, Fernando, eu não quero criticar os que fazem, mas tem muito vendedor de fumaça por aí. O que é um vendedor de fumaça? Pergunte pra mim. Marcelo, o que é um vendedor de fumaça? Ele nunca sabe o que ele tá falando. Ele inventa uma história. Olha, você fala o que você passa no dia a dia. Posto que não tem cachorro não é posto. Concorda comigo? Isso é verdade. E você cuidou bem de cachorro lá. Nossa, a gente tem um canil lá no posto, Marcelo. Temos um canil lá no posto. Então, pra você falar que posto que não tem cachorro não é posto, você tem que ter vivido aquilo lá. Tem que ter passado por aquilo lá. Então, acho que essa experiência de viver a prática e a teoria me ajuda muito até hoje. No total, Marcelo, quanto tempo você ficou na operação como frentista, como gerente? Dez anos. Dez anos na operação. Dez anos. Dez anos. Eu fiquei sabendo, Marcelo, que você já teve um funcionário sequestrado, é verdade? Rapaz, eu tive, rapaz. O nome dele era Bob. O Bob. O Bob é o seguinte, pra quem está nos assistindo aqui, eu precisava alavancar o café da manhã de um posto que eu trabalhava. Então, o que eu fiz? Eu peguei um boneco, coloquei uma roupa dele de frentista e uma bandeja escrito café da manhã. Coloquei numa esquina. Só que ninguém queria levar aquele Bob lá pra aquele lugar. Todo dia era uma luta. Coloquei na escala de revezamento quem levava o Bob pra esquina. Só que eu pensei o seguinte. Não, eles vão ficar amigos do Bob. Gente, Bob é um funcionário igual a gente. Vamos cuidar do Bob e tal. Aí um dia, o Manuel chegou pra ele e falou, seu Borja. Uma desgraça aconteceu aqui. Olha o que aconteceu, Manuel. Sequestraram o Bob. Falou o Chevette, que ele era aquele do Rio de Janeiro Raiz, né? Falou o Chevette aqui. Colocou o Bob no carro e levou embora. Ele chorando que o Bob foi sequestrado. Aí comprei outro. E como é que foi o novo funcionário do Borja? Cara, ia muito bem. Fazia barba todo dia. Não se atrasava. O uniforme dele era impecável. E com crachá, Bob. Mas você comprou um novo funcionário, um novo manequim, né? Comprei, comprei um novo manequim. E como é que foi? Era o funcionário do mês ou não? Não se comparava com o Bob? Não, o Bob foi insubstituível. Foi insubstituível. Tinha que tirar depois que ninguém queria. Manuel falou, chorava. Que saudade, Bob. Marcelo, uma coisa que eu observei, e pesquisando um pouquinho sobre a sua história, Marcelo, eu vi que você foi o pioneiro nessa área de treinamento para postos de combustíveis aqui no Brasil, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo, referente... É porque você sempre foi uma pessoa do presencial. Sim. Só que a gente tem reparado, Marcelo, que nos últimos anos você tem voltado muito os seus trabalhos para o online, né? Eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Você prefere o treinamento presencial ou o treinamento online, Marcelo? Rapaz, já começou com pergunta difícil, hein? Fernando, eu vou te responder essa pergunta fazendo uma máxima que eu já ouvi outras vezes também. Alguns revendedores me perguntam, Borja, se eu treinar e ele for embora, é ruim. Eu respondo, se você não treinar e ele ficar, é pior. Eu não gosto do online nem do presencial. Eu gosto de treinamento. Acho que a capacitação, Fernando, independente do modelo, da estrutura que tem. Lógico, os dois têm prós e contras. Mas eu gosto dos dois. Acho que capacitar as pessoas. Como é que eu comecei com isso? Eu senti uma necessidade muito grande de definir um padrão de atendimento. Meu posto não tinha. Cada um fazia de um jeito. E eu percebia também que os frentistas tinham uma necessidade muito grande de atenção. Então, eu comecei a colocar no papel o que eu gostaria que eles fizessem. E eu ia para a pista junto com eles. Então, a gente fazia a teoria e a prática. Então, para mim, hoje, o presencial ou online, as duas bases são boas. Desde que você faça com qualidade. Tem presencial, Fernando? Não, eu não posso falar isso. Fala ou não falo? Pô, fala, né, pessoal? Vamos falar. Fala, Marcelo. Cara, tem presencial que dá sono. Você já dormiu, eu tenho certeza. Com certeza. Eu já dormi num treinamento. Não do Marcelo, mas já dormi. Quem já dormiu, escreve aí. Faz um comentário aqui. Quem já dormiu no treinamento presencial. Faz um comentário aqui abaixo. Em compensação também no online, tem gente que desliga a câmera e fica fazendo outra coisa. Assistindo jogo, videogame, eu sei disso também. Ninguém consegue nos enganar, Fernando. A gente percebe isso daí. Então, o importante para mim, seja presencial ou seja online, que ele seja treinado, seja capacitado. Eu tenho muito orgulho. Eu comecei a registrar em 2007 quantas pessoas eu tinha treinado. E esse número de mais de 120, 130 mil pessoas, ele é um orgulho para mim. Quando a Shell foi lançar um produto novo, chamava V-Power Nitro, a gente fazia isso em cinema, Fernando. Cinema. Oitocentas pessoas. Oitocentas pessoas, numa rodada só. Hoje acho difícil você impactar tanta gente de uma vez só. Só no online. Marcelo, mas voltando um pouquinho nessa questão da Shell, foi você que lançou o programa O Cara? Na verdade, o primeiro cara fui eu. Havia um programa, a Mariana, a Mariana era gerente de marketing lá na Shell. Falou, Borja, você é o cara. Não, não é possível que seja o cara. O cara tinha uma conotação meio estranha do passado. Sim. Amigo do cara, o cara não sei o quê. E a gente foi fazer um treinamento chamado O Cara. Esse treinamento do cara, que hoje são os incríveis da Shell. Os incríveis. Isso começou como o cara e eu fui o primeiro cara do Brasil. Muito orgulho. Marcelo, eu tive uma experiência em 2019. Eu fui realizar um treinamento com uma pessoa que se diz especialista em postos de combustíveis. É o que mais tem. É o que mais tem, Marcelo. Vendedor de fumaça. Marcelo, eu fiquei extremamente decepcionado. Você sabe por quê, Marcelo? Por quê? Porque, na verdade, Marcelo não falava a nossa realidade. Era um PowerPoint, era cheio de frufru, cheio de coisas que... Quem vem da operação, Marcelo? É diferente. É diferente. Fernando, desculpa te interromper, mas eu vou ter que te interromper. Vamos lá. O frentista me mandou mensagem outro dia, perguntando pra mim se eu achava certo ou não ele pagar a tampa do combustível. Pergunte o que eu respondi pra ele. O que você respondeu, Borja? Qual é o combinado entre ele e o gerente? Ele falou, não, meu gerente disse que se eu perdesse eu tinha que pagar. Então você tem que pagar. Mas é que eu não estou achando a tampa do combustível, do carro. O senhor consegue me ajudar? Eu falei, lógico que eu ajudo. Qual é o carro? Ele falou, Renegade. Aí eu olhei e falei assim, o seu gerente tá cobrando a tampa do Renegade? Seu gerente é muito ruim, eu falei pra ele. Ele falou, por quê? Renegade não tem tampa. Ele falou, ô, seu Borja. Então, Fernando, só quem vive operação consegue falar sobre isso. Quem não vive operação não tem jeito. Outra coisa muito comum também, eu uso muito nos meus treinamentos, perguntar duas vezes qual combustível. Vamos lá? Bom dia, senhor. Completa com aditivada? Prefiro a comum, Marcelo. Completa com comum, pode ser? Sim, pode ser. Completa com comum. Correto, comum. Confirmei duas vezes, completa. Por que isso é importante, Fernando? Tem coisas que você vai ouvindo no dia a dia, você vai aprendendo com os frentistas. Eu vi de outro dia que é incrível. Pergunte pra mim, quanto vai? Você é o frentista e eu sou o cliente, vai? Bom? Bom. Quanto vai? 100 e 50. 7 e 50? 100 e 50. Fernando, 100 e 50. Só quem tá na operação pra poder falar. Será que tem cliente que faz isso de propósito? Quem tá nos assistindo pode falar sim ou não. Será que tem cliente que faz isso de propósito? Faz sim. Faz pra acabar com o frentista. É querer desligar o frentista do posto. Fazer pagar vale. É complicado, Fernando. Fernando, eu dou a saída dos temas assim. Não, tá tudo certo. Você vai trazendo de volta. É, como eu disse pro Marcelo aqui nos bastidores. Quem manda aqui, quem é o artista aqui do nosso palco é o Marcelo. Marcelo, mas voltando nessa questão aí dos novos treinadores, qual é a sua visão sobre isso, pessoal, que tá chegando agora? Porque, na verdade, Marcelo, você que desbravou. Cara, posso ser sincero? Deve. Tem que ir pro posto e abastecer carro. Só pode ensinar quem sabe fazer. Ele não tem que ser o melhor. Quem tem que ser bom no caixa é o caixa. Quem tem que ser bom na troca de óleo é o trocador de óleo. Quem tem que ser bom no lavar rápido é o lavador de carros. Mas o gerente tem que conhecer tudo. O instrutor, Fernando, ele tem que conhecer. Se ele não conhecer, ele não coloca a mão na massa. Fui dar um treinamento um mês passado numa rede de postos e tinha um supervisor. Eu fiz uma pergunta pra ele, Fernando, que ele me odeia até hoje, porque eu perguntei pra ele o seguinte, você, se precisar, abastece carro? Sabe qual foi a resposta dele, Fernando? Qual foi? Se eu abastecer num carro, o processo está errado. Eu não sou contratado pra abastecer. Tá errado ele. Gente, dono de postos, se precisar, tem que abastecer. Fernando, você não fica na operação direto. Você deixa o carro sem ser abastecer ou você corre lá e abastece ele, se precisar? Não. Prioridade é o cliente. Eu vou abastecer. Mas você aprendeu isso como eu. Nós aprendemos na prática. Cliente parado, com a chave na mão. Quando tem chave, hoje não tem mais chave o carro, né? Sim. Cliente parado na pista, tem que correr lá e abordar ele. Então, o instrutor não sabe fazer isso. O que acontece, Fernando, é que muitos passarão e poucos ficarão. Vai ficar quem tem conteúdo, vai ficar quem tem conhecimento, vai ficar quem fala a língua do frentista. Mas não pode ser assim uma coisa pejorativa. Entendo. Aprender com ele. Por exemplo, Joe. Joe. Fui dar treinamento de dia, os caras, é Joe, Joe, Joe. Falei, quem se fala tanto Joe? Seu Borja, é que Joe, é quando a polícia não quer se identificar, ele tira o nome dele e fala Joe. Então, nós aqui do poço, nós chamamos o outro de Joe também. Mulher melancia. Há 20 anos atrás, o cara falou para mim, seu Borja, o senhor curte a mulher melancia? Eu falei, não sei nem o que é a mulher melancia. Mas ele falou, me ensina isso. Mas só para resumir, o cara trabalhou comigo, talvez ele assista o nosso podcast também, o nome dele era Francisco, e o Chico era do Rio Grande do Norte. Ele falou para mim, seu Borja, o senhor tem que entender o que a gente pensa. Falei, como é que eu vou entender o que você pensa? Aí ele falou para mim assim, ouve o que eu estou ouvindo. Ele me deu um CD do Catuaba com abenduim. Mastruz com leite. Calcinha preta. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Quando você começa a ouvir aquilo, aí eu entendi o Chico, o que era o Chico, através do que ele ouvia. Então, tem muito líder, muito instrutor, que não se coloca no lugar das pessoas. Fernando, do presencial, eu faço questão, acho que você também, de cumprimentar um por um. Como é que eu posso ser instrutor e ficar na frente? Não tem cabimento. Então, tem que voltar às origens. Falar a língua do frentista, entender a operação, fazer bem feito, fazer todo dia como se fosse a primeira vez. Esse é o grande segredo. Perfeito, Marcelo. Hoje o seu trabalho está muito voltado para o online, né, Marcelo? Fernando, eu confesso para você que a pandemia me fez repensar a minha vida. João Pedro, meu filho, está com 11 anos, João Pedro é o filho da promessa, meu ursinho, quem conhece ele desde que ele nasceu, eu preciso estar do lado do meu filho. Então, eu estou optando hoje pelo online, a gente fala online, mas é ao vivo pela internet. Sim. Com gritaria, se o mal acabado, tira a gente da sala, apaga, camisa do Palmeiras, ganha mais pontos, entendeu? Quem já fez treinamento com o Marcelo sabe como é que é, né? Mas então, hoje eu estou mais no online, mas eu não despenço presencial, mas eu sinto raras exceções, alguns amigos que precisam, você se precisar de um dia a gente faz também. Marcelo, continuando falando sobre essa questão do online, você já recebeu hater? Do seu trabalho, algum treinamento que você foi fazer em alguma cidade do país, no Facebook, em alguma rede social, já recebeu? O que eu mais recebo, sabe qual é? Qualquer. Ho, ho, ho. Cara, os caras falam, ei Papai Noel, eu já sei agora, viu? Pega o presente aqui, não vou falar o nome dele, vamos lá. Mas, Fernando, a grande dificuldade que eu tenho, eu não vou deixar isso nunca, porque faz parte do meu DNA ser como eu sou. Falaram a verdade. Então, você já teve treinamento comigo também? Teve um treinamento meu, eu falei, bom dia, o rapaz levantou a mão e falou, que hora vai acabar o treinamento? Virei para ele e falei, para você agora, pode ir embora. Você está me mandando embora? Eu falei, não, você não quer ficar aqui. Então, eu nunca deixei de ser quem eu sou. Isso, no online, você gera muita gente falando do seu trabalho. Criticando sua barba, criticando sua maneira de falar, erro de português, erro de não sei o quê. Fernando, eu não tenho tempo para isso, não. Eu perdi minha sogra há 10 anos atrás. Ela tinha uma frase que eu gostava muito. Tem mais Deus para dar que o diabo para roubar. Esse que vem roubar a sua paz, deixa embora. É o que eu penso. Perfeito, Marcelo. Interessante. Eu te perguntei isso porque nós que produzimos conteúdo para as redes sociais, a gente constantemente tem recebido haters, né? Constantemente, Marcelo. E eu tinha sempre curiosidade em saber se uma pessoa igual o Marcelo Borja, também em algum momento recebeu algum hater na vida. O que eu recebo muito, e você também deve receber, é a pessoa pedindo, assim, informação sobre alguma coisa. Por exemplo, hoje eu recebi um, foi muito interessante, um vídeo, se você já viu esse vídeo, se não eu te mando depois. Sim. O caminhoneiro pediu para lavar a roda do caminhão. O frentista tinha ordem de não lavar a roda. Aí o caminhoneiro pediu para tirar o diesel, porque ele estava abastecendo. E a pergunta do dono do posto, o frentista errou ou acertou? Pergunte para mim, o que eu acho? O que você acha, Borja? Ele cumpriu a norma. Se ele cumpriu a norma, ele não podia lavar a roda do caminhão. Talvez, Fernando, a norma estivesse errada. Talvez o dono do posto, o gerente, deram a determinação. Ah, não vou entrar no mérito se lavar a roda do caminhão é certo ou errado. Mas o frentista fez certo. Então eu recebo muito mais do que crítica, sugestão. Recebi, achei muito legal, lembrei muito de você também, que eu recebi o Hotel dos Cachorros. Um posto em Santa Catarina, na pista, só que pôs na pista. O seu eu sei que é muito chique. O seu já era caprichoso, é caprichoso, né? Continua, a gente tem um canil lá no posto, né? Mas ele colocou na pista uns 10 bloquinhos, assim, uns cachotinhos, para acolher cachorro de rua. Eu gosto, mas eu tenho minhas resistências, porque se o cachorro morder alguém, a culpa é do posto. Então tem que tomar muito cuidado. O posto que não tem cachorro, não é posto. Então eu recebo mais do que crítica do meu trabalho, Fernando, que eu não ligo mesmo. É assim, vídeo, pedido de orientação. Você viu o que eu recebi? Foi muito interessante. A gente vai ter um curso agora, na semana, no dia 12 a 16, de troca de óleo. De 12 a 16, troca de óleo. Conto com vocês aí, vamos lá, compareçam, tá? Um cara soltou o bujão do cárter, desceu o óleo e o cara meteu a boca. Para ver qual era o óleo que estava sendo utilizado. Recebo muito disso, cara. Hoje a internet tem coisa que não tinha no passado. Você é de uma geração como eu, a gente tinha apostila no papel. Justamente. Acho que o curso que você fez tinha apostila ainda. Eu tenho a sua apostila até hoje, Marcelo. Eu acabei esquecendo de trazer. Revelação de última hora aqui, revelação. Eu tenho a sua apostila do curso que eu fiz com você em 2010, Marcelo. Ela apostilada, isso mesmo. Cara, eu não lembro quantas páginas. Quase 15 anos atrás. Quase 15 anos atrás, Marcelo. Muito legal. Puxa vida. Posso fazer uma pergunta a raiz para você, Marcelo? Pode. Posso mesmo? Agora. Olha aqui na câmera, olha aqui no olho da verdade. Olha e responda. Marcelo, para quem você tira o chapéu na revenda de combustíveis? Poxa, Fernando. Fernando, eu vou tirar o chapéu para o empresário que cuida dos seus funcionários. A frase atribuída a Sam Alton, fundador do Walmart, cuide bem dos seus funcionários, que eles cuidarão bem dos seus clientes. Eu não sei se a frase é verdadeira dele, mas eu disse de uma coisa. Vestiário, micro-ondas, geladeira, cumprimentar a pessoa, dá uniforme, Fernando. Fernando, pode parecer que não. É importantíssimo o uniforme. Boné com qualidade, calça com qualidade, camisa, o carachá com o nome dele. Então, eu tiro o chapéu para quem cuida do seu funcionário, para quem com toda dificuldade, é difícil ser empresário no Brasil, mas quem cuida do seu funcionário, trata ele pelo nome. No dia do aniversário, Fernando, um bolo de aniversário. Uma vez por ano, dá os parabéns. Parabéns, Fernando. Bom, Marcelo, obrigado. Hoje, faz um ano que você trabalha comigo aqui. Coisas simples, lembranças. Um dia de folga, parabéns, Fernando. Você foi o melhor vendedor do mês. Escolhe um dia de folga a mais. Então, eu tiro o chapéu para quem não pensa só no dinheiro. Dinheiro é importante. Acho que o dinheiro, ele é uma condição de trabalho. Por ter feito o trabalho, ele recebe o dinheiro. Mas acho que o ativo principal, para quem está nos assistindo aqui, é mais do que o dinheiro. São os ativos que vocês são inatingíveis financeiramente falando. Respeito, consideração, tratar pelo nome. Não está fácil para ninguém, Fernando, mas eu tiro o chapéu para esse empresário que cuida do seu funcionário. E para quem você não tira o chapéu? Cara, eu não tiro o chapéu para quem é do telacombustível, para quem só nega imposto. Para quem rouba na bomba, para quem maltrata funcionário. Tem um caso muito interessante. Não vou citar a cidade, nem o lugar que eu conheci no Brasil inteiro. Que o dono do posto guspia no chão. Pergunte-me por quê. Por quê, Borja? Para alguém lá e limpar. E perguntei para ele. Cara, por que você gospe no chão? Ele falou. Borja, é para eles saberem que quem manda aqui sou eu. Eu falei. Como é que estão as coisas aí? Não para ninguém no meu posto. Hello, conto eu, conto você. Não vai parar ninguém mesmo tratando assim. Teve um caso muito interessante. Esse foi aqui em São Paulo. Você se lembra dele? Não vou falar o nome aqui, depois vou falar em off para você. Ele tinha uma varinha e ele batia na perna do funcionário. Aí o sindicato falou para mim. Borja, vai lá que ele está batendo no funcionário. Eu fui lá falar com os funcionários. Pessoal, é verdade que fulano bate na perna de vocês com a varinha? Não, seu Borja. É mentira. Falei, que bom. Só quando a gente merece. Não tem mais espaço para isso, Fernando. Hoje em dia evoluiu. Tratar a pessoa, tratar bem. Tratar com respeito. Tratar com consideração. Se eu não quero, não faço. Então, acho que ele está faltando um pouquinho de respeito. Então, eu não tiro o chapéu, porque não respeita também condições de trabalho. Marcelo, como que você vê o nosso segmento nos próximos 10 anos? Poxa, essa pergunta é difícil, hein? Vou reformular a pergunta. Não, mas pode mandar essa mesmo. Pode ser essa? Pode ser essa. Então, na sequência, já faço uma outra pergunta para você. Fernando, a nossa cadeia é uma das maiores geradoras de impostos do Brasil. Combustível gera muito imposto. Só que a gente está sendo fiscalizado demais. Eu não sou contra a fiscalização. Só para deixar claro, eu não sou contra a fiscalização. Gente, mas é muita coisa para o posto. É placa demais. É adesivo demais. Eu estava em Vitória, no Espírito Santo, tem uma placa lá que é obrigatória, da cor da bengala. Você sabia que cada bengala tem um significado dependendo da cor da bengala? Não sabia, Marcelo. E o posto é obrigado a ter um adesivo informando que a cor da bengala, conforme a cor da bengala, é o tipo de deficiência visual. Só a favor da deficiência, de você amparar as pessoas. O cara, colocar no posto um adesivo de bengala, cara. Então, próximos 10 anos. Fiscalização unificada. Se você pegar do ano 2000, você é antes de 2000 de posto, Fernando, ou não? Eu entrei em 2004, Marcelo. Esse ano eu faço 20 anos de posto. 20 anos de casa, olha só. Vamos lá, parabéns. Para quem está nos assistindo aqui, até 2000, não havia tanta fiscalização em relação ao meio ambiente. O óleo usado, vulgarmente chamado de óleo queimado... Óleo queimado. Óleo usado, óleo queimado, óleo usado, que na verdade é óleo usado do ANP, você passava em morão de cerca. Tinha gente que pedia no posto para passar nas costas de cachorro para matar berne. Hoje, se você não tiver a coleta do look guardada certinho, cara, o meio ambiente virou um problema muito sério para a posto. Então, eu vejo 10 anos para frente. O meio ambiente apertando a gente. Placa para todo lado. Teve uma agora, recentemente, do Bolsonaro, falo do que o Bolsonaro fez, aquela dos impostos. Sim. Quem que é aquilo, velho? Ninguém usa aquilo. Ninguém usa aquilo. Se alguém não... Quem está me assistindo aqui, joga nos comentários aí. Cara, aquilo lá é só para dar trabalho. Então, é placa demais, adesivo demais. Eu vejo a gente queimando muito petróleo também, viu, Fernando? Vamos queimar muito petróleo ainda. Você acha que a nossa matriz energética ainda tem muita coisa para ser queimada ainda? Cara, eu moro em Socorro, no interior de São Paulo. Se tiver um carro elétrico lá, é muito. Fusca, Brasília, Chevette, tem demais. Você não faz esse tempo. O Palão. Outro dia eu vi um Maverick na rua. Maverick. Faz tempo que eu não vejo. Laranja, aquela preta passando assim. Mas eu, sinceramente falando, eu faço muita palestra por aí. Na Expo Postos, na última edição. Esse ano eu estou lá de novo também. Tamo junto. Estaremos lá. Te encontro lá. Antes da minha palestra, olha só o que o palestrante falou. No futuro, o futuro, os caras são muito inteligentes. Coloca terno, gravato, fica tudo bonito, né? Não é que nem a gente mal acabada, assim. Assim que o carro vai entrar no posto. Vai ter um chip na placa do carro. Fique batidando isso na superação. E o frentista vai ter um ponto. Nesse ponto, alguém vai falar para ele o dia que o cara foi a última vez no posto. Eu li e falei, cara, isso é coisa dos Jetsons. Não é possível. Não vai acontecer. O mundo real não vai acontecer. Então, essa questão de carro elétrico, gente, pode ficar tranquilo. Vamos queimar muito combustível ainda. Minha opinião, Fernando. Não sou contra o carro elétrico. Acho que tem muita... Agora, a simplicidade do frentista é demais, né? O frentista perguntou para ele, senhor Borja, onde é que vai o óleo no carro elétrico? Eu falei, não vai. Então, eu sou contra. Não, cara, não vai ter óleo no carro elétrico, não. Pode ficar tranquilo que não vai ter óleo, não. Mas eu acho, sinceramente falando, acho que tem uma questão de protecionismo. Você imagina só. Se o ramo de combustíveis é o ramo que mais arrecada imposto no Brasil, acho que o governo vai abrir mão disso? Certamente não. Já começou taxando o carro elétrico um pouquinho mais. E daqui a pouco as pessoas vão perceber também, carro elétrico é de um dono só. Não vai ter terceiro dono do carro elétrico. Não vai ter Chevette, não vai ter Cadete 95 sendo vendido, igual você vai vender carro elétrico. É um dono, diz o especialista que é o segundo dono no máximo. Não vai ter um BID com quatro donos. Não sei, é minha opinião. O que você acha, carro elétrico? Marcelo, é uma realidade. Isso frequentemente, pelo menos aqui, vamos falar de Campinas, né? A gente vê frequentemente esses novos modelos aí circulando pela cidade. Mas eu sou muito a favor da tua opinião, Marcelo. A gente tem muito combustível ainda, muito petróleo ainda para queimar. Também acho, não precisa se assustar não. Galera, depois você pode ficar tranquilo. Tamo junto, galera, viu? Marcelo, se fala muito sobre o alto atendimento no Brasil. É o self-service. Você acredita no fim dos frentistas, Marcelo? Cara, eu não acredito no fim do frentista. Mas eu acredito no fim de leis que obrigam alguém a fazer algo. Ok. Eu não gosto muito assim, você é obrigado a fazer isso porque tem uma lei que obriga isso. Então, eu sou a favor que o posto escolha o modelo que ele quer. Se o posto quer ter frentista para atender, que tenha. Se ele quer trabalhar, self-service, que trabalhe. Se ele quer trabalhar só de domingo, Fernando, olha só. Qual a maior dificuldade de um posto? Pergunte para mim. Por já. Hoje? Hoje, para o gerente. Qual é a maior dificuldade de um posto? Para o gerente? Para o gerente. Escala de folga. Escala não é coisa de Deus, é coisa do capeta. É do capiroto, do capa preta. Gente, eu não tenho. Fazer escala é coisa do mal. O que é uma escala boa? É só pato. Pergunte o que é um frentista pato. O que é um frentista pato, Marcelo? Pato nada. Mais ou menos. Voa. Mais ou menos. Corre. Mais ou menos. Para escala o frentista pato é o que encaixa. Porque não tem. Agora, você não acha ninguém para trabalhar de domingo e feriado. Então, se você tivesse um modelo de posto, que aos domingos, ele dava folga para todo mundo, Fernando, fazia fila de gente batendo na sua porta para trabalhar. Então, eu não sou contra o self-service. Mas o modelo híbrido. Aos domingos, o nosso posto é autoatendimento. Poderia funcionar. Isso já foi uma realidade aqui no Brasil, não é, Marcelo? Década de 80, 90, a ESO tinha um modelo que chamava dealer. Onde você tinha um modelo em que não tinha frentista. Não deu certo por uma questão de lei também. A gente tinha, naquela época, 30 mil postos no Brasil. Hoje, nós somos 43, 44 mil. E a questão do desemprego. Porque quando surgiu isso, ia desempregar muita gente. Acredito que o modelo híbrido seja interessante. Mas, Fernando, eu nunca sei do Brasil. Na verdade, eu já fui para o Paraguai. Paraguai. Peguei uma excursão, fui uma vez, tá? Mas um amigo meu foi para a Itália. Diz que na Itália tem dois modelos de posto. Com frentista e sem frentista. Qual você acha que tem mais movimento? Eu acredito, Marcelo. Com frentista. Com frentista. Por quê? Calor humano. Atenção. Cuidado. Quem nunca precisou de um frentista para checar água e óleo. Fernando, tem gente que não sabe nem ligar o carro. Calor humano. Atendimento. Boa qualidade do serviço. Chamar pelo nome. Apelido. Brincadeira. O frentista faz parte da rotina do dia a dia. Eu tinha um frentista, ele se chamava Samuel. Foi muito interessante. Que o cara falou um dia assim, perguntou para mim. Falou, seu Borja. Cliente perguntando para mim. O Samuel está aí? Eu falei, Samuel está de fogo hoje. Por quê? Quando ele abastece, meu carro anda mais. Abençoado, Samuel. Vou pegar a mão do Samuel. Vou cortar a mão do Samuel. Vou pôr só a mão dele lá para abastecer. É que o cliente, ele cria essa empatia. Ele vai todo dia no posto, uma vez por semana. Motorista de aplicativo. Vai toda vez no posto. Uma vez por semana, ele gosta de conhecer, ser chamado pelo nome. Então, eu gosto muito disso. Acho que o modelo do Brasil não funcionaria 100% self-service. Eu, particularmente, acho que o modelo ideal seria que você tivesse a opção de um dia da semana ser híbrido para você poder dar folga aos domingos. Perfeito, Marcelo. A gente fala muito sobre o frentista aqui no canal, mas, na verdade, hoje se fala muito no vendedor de pista, né, Marcelo? Ou no consultor de pista. Ou o VIP. Ou o VIP, justamente. Aí eu puxei para você agora. Tamo junto. Marcelo, mas eu queria que você desse uma dica, ou várias dicas, para quem está começando agora, Marcelo. Porque o nosso público, a nossa persona aqui no canal, são aqueles profissionais que têm interesse em trabalhar no nosso segmento e, muitas vezes, chega no posto, lá na bomba. E eu não sei se você já teve alguma experiência dessa, Marcelo, ou alguém já relatou isso para você. Muitas vezes, esse profissional, ele é jogado na pista. Não há um processo de integração, não há um treinamento, nem que seja básico. Eu já vi recrutar e selecionar assim, ó, fale papai. Papai. Mamãe. Mamãe. Está contratado. Obrigado, seu Borja. Conte até três. Um, dois, três. É caixa. Tamo junto. Respira. Solta. Fazer parte do nosso quadro, cara, Marcelo. Fernando, o que acontece? É um pouco polêmico que eu vou falar. Sim. A primeira dica que eu daria é para se inscrever no seu canal, que não está inscrito ainda. Porque tem muito vídeo legal. Você explica tudo. Tem horas que eu fico até bravo com você. De tanto que você explica, não está sobrando nada para a gente. Mas é legal. Primeiro assim, entender... Ter metas para a venda, ela é importante, desde que a meta para a venda, ela seja focada no atendimento. Se o cliente não precisar do lubrificante, não venda. Se você abrir e ele não quiser colocar água no limpador de para-brisa, não coloque. Agora, se o carro dele estiver com fluido de freio baixo, você tem que informar para ele. A gente é muito vítima, Fernando. Eu acho que você diz, quando eu ouvi isso, empurra a tela a pia. O ó é muito cheio de fazer isso, colocar. Não seja enganado pelo frentista, entendeu? Eu sou contra isso. Então, minha dica para quem está chegando agora, para quem chega agora, venda. Mas desde que se o cliente precisar. Se ele não precisar do produto, não vai ser utilizado. Outra coisa também que me preocupa muito, de 10 anos para cá, há um apelo muito grande das companhias pela venda da aditivada. Eu só uso a aditivada no meu carro, não uso outro produto. Só que eu sou contra empurrar, colocar produto sem o cliente saber qual é o produto. Pergunte para mim qual o melhor mix que existe no posto. Marcelo, qual o melhor mix que existe no posto? Aquele que é vendido honesto. Pode ser 10%, pode ser 20%. Quem está nos assistindo aqui, você pode ter até 40% de mix no seu posto. 40% é pouco ou é muito, Fernando? O que você acha? Acho razoável. Desde que seja honesto. Ele pode ser pouco ou pode ser muito, desde que seja honesto. Então, você que está nos assistindo, que trabalha no posto, se o cliente comprar aditivada, ele tem que saber que está comprando aditivada. Todas são muito boas. Venda aditivada, desde que ele saiba que está comprando produto. Lubrificante, desde que ele saiba que está comprando óleo e que o óleo é indicado para o carro dele também. Então, eu acho que me preocupa só essa questão do posto colocar uma meta. E você mistura duas coisas complicadas aí. Fogueira e estupim. Frentice e dinheiro. Aí juntou os dois, meu amigo. Marcelo, eu percebo que o público não, na sua grande maioria, o público em geral tem uma certa objeção com o trabalho que é realizado nos postos de combustíveis pelo Brasil afora. Geralmente você vê aí constantemente anúncios aí na internet, ou até mesmo nas mídias, rádio e TV. Frentista, foi preso porque enganou o cliente. Ou posto, fechou porque adulterava combustível. A gente vê muita objeção por parte de alguns clientes em relação ao nosso trabalho. Qual a visão que você tem a respeito desse assunto, Marcelo? Fernando, eu diria para você que existem bons médicos, médicos incompetentes e desonestos. Existem bons policiais, existem policiais desonestos também. Assim como toda profissão da nossa também tem. O que acontece na nossa especial, há um desconhecimento por parte de muito frentista do funcionamento do carro. Por quê? Porque ele foi jogado lá. A culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Não teve integração, não teve treinamento, não preparou aquela pessoa para fazer corretamente. Desculpa pegar o que ele faz errado. Desculpa, eu pego em qualquer profissão. Fazer errado em qualquer profissão tem. Agora, quando ele é preparado para isso, tem uma rede, vou citar o nome dela, que chama Rede Marcela. Eles são do Espírito Santo. O que me chamou muito a atenção, o que eles têm na sala de treinamento? Pergunte para mim. O que eles têm, Marcelo, na sala de treinamento? Um carro. Um carro? Um carro. Com motor aberto. Um carro. Eles compraram um carro e deixaram lá. Eles treinam o frentista puxando a vareta de um carro de verdade. Quantas redes a gente conhece que tem um carro na sala de treinamento? É Rede Marcela? Isso. Está muito à frente de muitas revendas pelo Brasil, Marcelo. Mas isso foi há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Ele tinha um carro na sala de treinamento. Me preocupa muito, Fernando, você contratar alguém e não dar o básico para ele. Por exemplo, fale para ele, Borja, mas todo mundo conhece o motor. Borja, mas todo mundo conhece o motor. Tem gente que vai trabalhar no poço, frentista e de bicicleta. Ele não tem carro. Como é que ele vai conhecer o motor se ele não tem carro? Então, fica a dica para você que está nos ouvindo aqui. Vai contratar, prepara a pessoa, integração corretamente, mostra o motor. Não precisa ser funcionando ou não. Pode ser do lado do posto. Perfeito. Marcelo, na sua opinião, quais são os principais erros que o frentista deve evitar, principalmente para aquele profissional que está começando? Vamos lá. Três erros básicos. Achar que sabe tudo. O princípio da sabedoria é a humildade. Eu vou repetir. O princípio da sabedoria é a humildade. Não sabe fazer, não sabe. Ah, Borja, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Segundo, pede ajuda. Não gostaria que você pede ajuda. Não é feio pedir ajuda, Fernando? Fernando, existem capôs e capôs. Existe o capô do Focus. Quem conhece o capô do Focus, está ligado. É maldade. De novo, não é de Deus. Como é que alguém inventa uma chave para colocar? Você levanta, você lembra desse Focus? Sim, claro. Você levanta a marca Ford para colocar. Pede ajuda. E terceiro, treina. Treina, treina, treina. Não perde nem o treinamento. Nunca perca um dia de trabalho, mas nunca perca o treinamento. Eu fiquei pensando, quando você me fez a pergunta, quando você convida para o treinamento e o funcionário não quer participar do treinamento, tem alguma coisa errada aí. Ele já deve estar mais contente com o trabalho dele e no dia a dia dele. Porque, Fernando, é muito bom treinar. Então, pede ajuda, não sabe fazer, não faz e treina. Treina o máximo que puder. Assiste os vídeos do Fernando no canal. Marcelo, olha só, você acha que o frentista pode alavancar o salário dele? Ganhar bem mais daquilo que ele está registrado ali em carteira? Essa pergunta foi muito interessante, por quê? Via regra, o salário do frentista, ele é baseado no quê? Na convenção coletiva. Ele é básico. O posto não é que ele não queira, ele não pode pagar mais na folha de pagamento. O valor variável, quem faz é o frentista. Até onde ele quiser chegar, desde que seja honesto. Correto. Sempre honestidade. Mas, Fernando, eu conheço aqui, não vou falar de valores assim, para não assustar ninguém, mas eu conheço um frentista que ganha de 200 a 300 reais por mês a mais de salário. Isso é mais que 10% que muito salário que ele tem por aí. Então, 300 reais de comissão, tem gente que ganha mais que isso. Mas 300 reais, Fernando, é um variável interessante. 300 reais a mais. Então, ele ganha dois e pouco, com mais 300, 400. Eu não sou muito a favor de um variável grande demais. Acho que o variável tem que ser de acordo com o esforço dele. Por quê? Também é um pouco polêmico isso que eu vou falar com você agora. Mas já que você está me provocando. Eu não gosto muito de posto, Fernando, que divide. Eu sei você que está nos assistindo agora, qual a sua opinião? Mas eu vou falar a minha opinião aqui, já que o Fernando me convidou. Dividir é falar que todo mundo é igual. E todo mundo não é igual. Quem fez mais, tem que ganhar mais. Quem vende mais, tem que ganhar mais. Você vendeu 10, você ganha referente a 10. Eu vendi 100, eu tenho que ganhar referente a 100. Não gosto de dividir por igual. Quem vende 100, vai passar a vender 10 também. Minha opinião. Correto. Marcelo, como um posto pode alavancar suas vendas na pista? Bom, primeira coisa, tendo metas e alvos. Eu comentei com você que eu moro em socorro. Faz um ano que eu bastiço no mesmo posto. Nunca ninguém pediu para abrir o capô. Em um ano. Em um ano, Marcelo. Por quê? Você sabe ou não? Quer que eu responda? Responda. Provavelmente não tem meta em alvo. O que eles falam sempre para mim é o seguinte. Eu sou o frentista e vou ser o cliente. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Ô. Bom? Bom. Não precisa de nada, né? Não, tá tranquilo. Maravilha. Obrigado. Tamo junto. É assim que eu sou atendido lá em socorro. Tem uma cidade próxima de socorro chamada Amparo. Que eu vou também para Amparo. Teu posto um pouquinho melhor. Eles falam para mim assim. Na frente está tudo joia, né? Tudo joia. Tudo joia. Então, Fernando. Assim. Primeira coisa. Ele não alavanca a venda porque ele não tem metas e alvos. Primeira coisa é isso. Segundo, ele tem que criar um reconhecimento. A partir do momento que eu atinjo uma meta, um alvo, tem que ter um reconhecimento. Não só financeiro. Gosto do financeiro. Acho importante o financeiro. Mas, Fernando, eventualmente, um cumprimento. Um parabéns. Um churrasco com a galera. Uma confraternização. Vale muito também. Um boné. Uma camisa do Palmeiras, gente. Olha que maravilha. Camisa oficial do Verdão. Que foi o melhor vendedor. Bom, assim, os corintianos são uma loucura, né? Tudo bem. Não, mas estamos junto aqui. É Palmeiras. Não, não. Mas nem todo corintiano é bandido, viu? Tem assaltante, traficante, telenatários. Tem uma galera grande aí também, tá? Tá certo. Terceiro ponto é a capacitação. Primeiro, ter alvos e metas. Segundo, você tem que reconhecer e tem que capacitar. Eu não posso querer que ele faça sem mostrar como fazer. Acho que os três segredos são esses, tá? Você estabelece alvos e metas. Você reconhece as pessoas. Reconhecer pode ser dinheiro. Reconhecer pode ser prêmio avulso também. E capacitar. Capacitar faz parte do negócio. Marcelo, eu lembro que em algum curso que eu fiz com você, em alguma formação que eu fiz com você, você falou sobre neurociência aplicada para o nosso dia a dia ali na pista. Sim. É possível, Marcelo, a gente usar a neurociência para vender produtos ali na pista? Explica isso um pouquinho melhor para a gente. Na verdade, ela é aplicável todo dia. O que eu quis dizer lá é o seguinte. O nosso cérebro é dividido em três partes. Primeiro é o reptiliano, de defesa. Pergunte se eu quero. Pergunte. Você quer, Marcelo? Não. O cérebro do reptiliano, ele se defende. Primeira coisa é não. Ok. Então, ele já se defende. Então, muitas vezes, o cliente vai para o posto, ele vai na defensiva. Você tem que usar argumentos que quebrem essa resistência do cliente. Bom dia, senhor. Bom dia. Lindo o seu carro. Nossa, obrigado. O senhor sabe quanto vale o seu motor? Não tenho ideia, Marcelo. Cara, vale o dinheirão. Eu começo a criar argumentos para quebrar essa resistência. Um litro de óleo. Vamos lá. Pergunte, pergunte o que custa esse litro de óleo. Quanto custa, Marcelo, esse litro de óleo aí? Cara, ele vai custar para o senhor 80 centavos por quilômetro rodado. 80 centavos por quilômetro rodado. Em uma semana, o senhor já pagou o litro de óleo. Você cria argumentos, Fernando, para quebrar essa resistência. Então, a neurociência é o reptiliano. O segundo cérebro é o cognitivo, o mamiliano. Ele precisa do quê? Ele precisa do estímulo razão. Razão e emoção. Você já comprou da emoção? Várias vezes. Eu também. Várias vezes. Quem está assistindo aqui que não comprou da emoção. Na emoção pode tudo. Na emoção vale a pena. Eu tenho que provocar a emoção também. Bom dia, senhor. Bom dia. Esse é o óleo indicado para o seu carro. Pelo seu fabricante. Um carro bom como o do senhor merece o melhor óleo. Completa? Agora. Não estou perguntando se ele quer ou não. Porque se eu perguntar se ele quer ou não, a resposta não pode vir na hora. Correto. Você quer ver um outro argumento também muito comum? Completar com aditivada. Pergunte para mim. Completo com aditivada? Completo com aditivada? Não. O não é para aditivada ou para completa? O que você acha? De 10 abastecimentos hoje, ninguém completa. A maioria põe 10, 20, 30. Então, quando você aborda o cliente. Completa com aditivada. A chance de ouvir ou não é muito grande. Senhor, vamos abastecer com aditivada. Isso é neurociência. Abastecer é diferente de completar. Então, nesse caso, Marcelo, a gente teria que atacar o lado emocional desse cliente, é isso? Razão e emoção. Fugir da defesa. Ele compra ou por emoção ou por razão. Por exemplo, senhor, o seu carro está sem o fluido de arrefecimento. Seria interessante colocar. Fala, põe água. Fale. Coloque água no meu carro. A água vai oxidar o bloco do motor. O senhor vai ter que fazer retífica depois. O senhor vai gastar uns 10 mil reais. Não seria melhor gastar, investir 40 reais no fluido correto? Não, Marcelo. Vamos colocar o fluido, então. Esse é o óleo indicado para o seu carro. Fala, coloca o mais barato. Marcelo, coloca o mais barato que você tiver aí. Ok. Pode fundir o motor e bater o motor. Vamos colocar o óleo correto? Vamos. Razão e emoção. Perfeito. Ele pode vir na emoção ou na razão. Eu tenho um amigo meu, ele dirige bastante comigo. Ele anda cheio de perfuminho no carro. O que ele tem de perfuminho no carro, você não faz ideia. Eu acho aquilo um barato. Por quê? Para ele, se imagina só. Bom dia, senhor. Bom dia. Imagina aquele cheiro de flores silvestres no seu carro. Até senti aqui. Pronto. Ele vai gostar. Agora, ele já deu essa dica para mim, porque no carro dele, o cliente fala muito sobre a gente, Fernando. Desculpa, o cliente fala muito sobre ele. Ele mostra quem ele é. Adesivo no carro. 100% Jesus. Como é que eu mordo esse cara? Tranquilo. De uma maneira tranquila. Carro rebaixado. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao nosso posto. É uma honra receber o senhor. Não vai dar certo. A Neurociência Aplicada em Vendas, ela mostra você fazer uma leitura muito rápida. Você já falou isso em algum vídeo seu. Sim. Em algum momento, em algum conteúdo, a gente já mencionou sobre isso. Fazer uma leitura rápida sobre o cliente, o perfil dele. Se não me engano, eu falei algo relacionado ao rapor. Você aplicar o rapor na pessoa. Sim, sim, sim. Fazer uma leitura, fazer um espelhamento na pessoa. Agora, não pode ser o contrário também, né? Eu vi que chegou um Vida Louca lá. E aí, maluco, como é que vai? E aí? Beleza, pai? O que é clara e salgada, cabe um olipés, uma tonelada. Aí não dá certo, né? Não dá certo, não dá certo. É a camisa do Curit, então, pode erguer a mão que é assalto, tá? Mas, Fernando, a sua pergunta foi muito boa no início, porque a gente tem que desmistificar que venda é complexo, venda é simples. Fui no restaurante um dia e perguntei para o garçom, qual prato você me sugere? Sabe o que ele me respondeu? Ele apontou e falou assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu comia esse bife aqui. O garçom. Eu comia o bife, era delicioso. Delicioso. Ele não tinha técnica nenhuma, ele foi natural. Às vezes, Fernando, ser natural vale mais a pena do que você ser muito técnico demais. Existe uma coisa que é o CVB. Característica, vantagem e benefício. Característica, não vende. Característica de um sapato, pergunte para mim. Marcelo, qual a característica desse sapato aí? Ele é preto, sola de borracha e de couro. Qual é a vantagem? Quais são as vantagens que eu vou ter comprando esse sapato? Cara, você vai ficar mais de pé, não vai cansar, ele vai durar mais. E os benefícios? Você vai comprar sapato, no mínimo, duas vezes por ano, uma vez a cada dois anos. Ele vai durar dois anos para você. O que vende são vantagens e benefícios. Característica, não vende. Gasolina. Vamos lá. Bom dia, senhor. Bom dia. Vamos saber se você com a aditivada? Eu prefiro a comum, Marcelo. Ela tem detergentes e dispersantes que vão fazer a limpeza dentro da câmara de injeção, que vão limpar o pistão e as válvulas também. As válvulas de admissão, quando tiverem... Cara, senhor, seu carro pode fazer até 5% mais de economia. Vantagem e benefício. Vai menos no mecânico, benefício também. Então, característica importante para conhecer. Mas o que vende mesmo é vantagem e benefício. Marcelo, eu estou aqui... Não sei se era isso que você... Não, é isso mesmo. É isso mesmo, Marcelo. Eu estou aqui... Mas, Fernando, quem está nos assistindo tem que parar para pensar. Sim. Sejam... Eu vou falar direto para vocês aqui. Seja o mais simples possível, mas seja honesto. A maneira que você aborda o cliente. A venda é assim. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao Poço JP. Cumprimenta. Fala o nome do Poço. Só o seu sorriso. Não sei se eu falo, se eu não falo. Fala ou não falo? Fala. O cara já vai de mau humor. De mau humor não vai vender nada, Fernando. Não tem treinamento para mau humor. O cabra ali está mal humorado. Seis horas da manhã. Seis e meia hora no relógio. Fala hoje dá meia noite e não dá duas horas. A manhã vai ter treinamento. Fala de novo, fale. De novo? Você nunca foi. É verdade. Ela reclama antes de fazer, Fernando. Fernando, tem muita gente reclamando com a barriga cheia. E vai depois falar. Eu era feliz e não sabia. Depois fica chorando na porta do posto. Acontece muito isso. Eu estou aqui, Marcelo, vendo a gente conversar, esse bate-papo aqui. E me veio uma questão aqui que eu gostaria de perguntar para você. Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Fala, Fernando. Fala. Vamos falar. Marcelo Borja. Você sabe a importância que você tem para a revenda de combustíveis, Marcelo? Fernando, eu não posso falar de mim. É muito difícil você se autoavaliar. Eu sei que eu trabalho muito. Eu sei que o meu primeiro treinamento, eu fiz ele a troco de sanduíche. Eu fui oferecer o meu treinamento para um posto e ele não queria fazer. Aí eu ofereci o sanduíche de coffee break. Aí o dono do posto aceitou. Passou seis meses, eu liguei para ele. Eu falei, quer outro treinamento? Ele falou, quero. Eu falei, só que eu não posso dar o sanduíche. Ele falou, não, eu dou. Passou um ano, ele me ligou. Borja, eu queria de novo aquele treinamento. Eu falei, só que custa tanto. E sabe quem me ajudava a fazer sanduíche? Tua esposa? Minha esposa. Então, quando eu fazia, e ela perguntava para mim se tinha que fazer sanduíche e se ia ter treinamento. E eu falava para ela que tinha. Minha primeira palestra no Rio de Janeiro, eu não tinha calça para ir. Nunca tinha dado de avião. A gente correu no Carrefour e comprou dez vezes uma calça. Quando a gente olha para trás, se a revenda tem ou não a importância de Marcelo Borja. Para ela, eu não sei. Mas eu devo tudo a isso. Eu não sei fazer outra coisa. Fui um momento muito difícil da minha vida. Dia nove de abril. Eu fui diagnosticado com Parkinson. Eu não sei o meu futuro. Mas o meu passado, ele é honesto. É feito de trabalho. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho, Fernando, de ter amigos como você. Que me chamam hoje para um bate-papo desse. E olhar a nossa história junto. Lá no Recap. Eu sem barba, você magrinho. Cabeça por dentro da calça. Justamente. Padrão, né? Padrão da rede, né? E a gente poderia... Hoje está aqui no estúdio também com o seu filho. Fazendo bastidores aí para a gente também. Então, eu fico muito feliz. Mas eu, sinceramente, eu não posso falar de mim. Eu sei que faço. Aqui em Altinjo, eu não sei. Vou reforçar o que eu falei anteriormente. Deus pede para a gente lançar a semente. E ele faz a obra. Isso é Marcelo Borja. Marcelão. A gente está seguindo aqui para o final do nosso podcast. Rápido demais, né, Marcelo? A gente precisa marcar de novo, hein? Precisamos marcar um novo episódio aqui na Escola do Frentista. Mas, para fechar, Marcelo, o nosso bate-papo aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para você relacionado à lubrificação automotiva. Existem muitos mitos, né, Marcelo? Cara, inclusive a gente tem um personagem de conjunto que é o Tião. Tião. Mandou um abraço para você. Tião é demais, cara. Demais. Existem muitos mitos, né, Marcelo? Em relação à troca de óleo, à lubrificação automotiva, né? Cara, existem os mitos. E, basicamente, também, ele fica muito na questão do CVB de novo. Ok. É, API-SP. Cara, para que serve a API-SP? Quem é que vai vender um produto baseado na API-SP? Viscosidade 0W20. Quem é que compra um lubrificante baseado na viscosidade 0W20? Olha, ele compra porque é recomendado pela montadora. Ele compra porque foi o óleo feito e indicado para o seu carro. Ele compra porque o engenheiro... Enquanto nós estamos aqui no podcast, que está muito legal, tem um cientista maluco bolando motor. Fernando, ele sabe mais que a gente. O primo do sobrinho do meu amigo diz que pode. Não pode! Qual o melhor óleo para a Volks? Pergunte para mim. Marcelo, qual o melhor óleo para a Volks? O que ela determinar. O que a montadora determinar. Exatamente. Para a GM. Então, não tem óleo melhor ou pior. O que acontece, sim, Fernando, é que hoje, com exceção da Renault. A Renault é um caso à parte. Ela ainda indica semissintético. 99% das montadoras hoje é óleo sintético. Não tem mais espaço para o mineral. E o problema é muito sério, Fernando, para quem está nos assistindo aqui. Se você colocar o óleo, que não é o recomendado pela montadora, você vai pagar pelo serviço. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor obriga que o prestador de serviço coloque o produto indicado pela montadora. Se a montadora pede 5W30 e você coloca 20W50 e der problema, você vai pagar o motor do carro. Pouca gente sabe disso, Fernando. Agora tem que se informar. Tem que fazer curso. Tem que se aprimorar. Por falar nisso, Marcelo, você vai ter uma formação agora, no mês de agosto de 2024, uma formação para técnico em lubrificação, correto? Exatamente. É um curso de cinco dias. São dez horas de aula. Onde eu vou estar junto com dois especialistas muito legais. Que é o Luciano Negrão. Luciano Negrão, para vocês saberem, é um amigo meu. Sabe o que ele está fazendo agora ou não? Trocando óleo. Está na troca de óleo. Está na troca de óleo. Ele ganhou um prêmio da Shell, o melhor trocador de óleo do Brasil, em 2019. É uma humildade gigantesca. Vou estar também com o Rodolfo da Inforlube. Inforlube é um parceiro nosso também. Então, eu faço esse curso ao vivo, pela internet. Uma postila com 500 páginas, galera, da postila tem aí também. Só que hoje é digital, viu, Fernando? Digital. Hoje é digital. Então, tem a postila também. Então, esse curso é feito de manhã, de tarde e de noite. São três horários para a pessoa escolher. Muito legal. São mais de 30 parceiros. 30 parceiros, Fernando. Para você ter desconto no curso. Vale a pena sim. Que dia que vai ser, Marcelo? De 12 a 16 de agosto, três turmas, turma de manhã e de tarde e de noite. Pode procurar lá em Marcelo Borja Treinamentos no Instagram. Tem um link lá falando tudo sobre o curso. Inclusive, pessoal, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Do Instagram? Não, aqui no YouTube, Marcelo. Não, do meu Instagram você coloca? Sim, vou colocar. E vou colocar também o link para o pessoal se inscrever aqui na descrição desse vídeo. Oh, Fernando, eu fiquei feliz agora. Vou mandar para você. Tá bom? Marcelo, está acabando. Puxa, Marcelo, eu... Dá para ficar mais duas horas aí, produção? Marcelo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência alguma dica, algum incentivo ou uma palavra para que possa incentivar esse pessoal a continuar fazendo um trabalho de excelência na revenda de combustíveis? Cara, disse que todo bom palestrante, que não é o meu caso, é um bom contador de histórias, tá? Eu queria contar uma história para vocês, que vale a pena de ser correto, vale a pena de ser honesto. Havia um incêndio na floresta e um beija-flor pegava água com a boca e tentava apagar o incêndio. Muita gente dava risada nele, falava assim, beija-flor, você não vai apagar o incêndio. Ele respondia, mas a minha parte eu estou fazendo. Faz bem feita a sua parte. Ah, Borja, todo mundo, você não é todo mundo. Você não é a maioria das pessoas. Faz bem feito, seja honesto, obedece seu pai, obedece sua mãe, seja fiel. Fernando, como é bom ser fiel? Como é bom ter uma esposa, quem tem um marido, companheira, companheira. Seja correto, não abra mão dos seus valores, dos seus princípios. Ah, eu fiz, todo mundo faz, não faça. Eu vou, todo mundo vai e não vá. O que nos torna diferente é o que a gente faz de diferente, não o que a gente faz igual aos outros. Então, seja diferente, não seja igual aos outros. Gente, esse é Marcelo Borja. Marcelão, obrigado, cara. Foi legal, não foi? Maravilhoso, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quero você aqui novamente, viu, Marcelo? Parabéns pelo seu trabalho também, Fernando. Você é pioneiro aí. Seu canal é dica para todo mundo, tá? Visualizações que você tem. Mas você é um cara que não se preocupa tanto com os números, né? Não. A gente conversou sobre isso nos bastidores, né? É verdade. Você quer o resultado da ação. É aquilo que eu comentei com você, Marcelo. Para mim, eu fico muito feliz em saber que em algum momento, de alguma maneira, eu ajudei quem está começando a trabalhar na revenda de combustíveis. Isso, para mim, é que faz o meu coração feliz. Simples assim, Marcelo. Você ajuda demais. Está deixando um legado também. Simples assim. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua existência. Está bom, Fernando? Fernando, eu não sei... Você é muito novo ainda. 42. Você é novo. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 10 anos. Mas me chama. Com certeza. Eu volto sempre que eu se chamar. Estamos juntos. Valeu, velho. Obrigado. Obrigado, Marcelo. É isso aí, pessoal. Esse é o Papo de Frentista, aqui na Escola do Frentista. Muito obrigado por você ter acompanhado aqui o nosso conteúdo. Olha, se esse conteúdo foi relevante para você, eu vou aproveitar aqui e pedir o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal. Escreve aqui nos comentários também, que certamente a gente vai te responder o mais rápido possível. Está certo? É isso, pessoal. Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Marcelão, estamos juntos. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.